Aos líderes africanos. Eu diria que o desafio que se coloca aos líderes africanos, dentro do meu conhecimento na matéria, tem a ver, sobretudo, com os desafios de gestão em condições semelhantes às de todos os outros e, por vezes, num contexto institucional que é mais duro, no sentido em que o processo institucional, em alguns casos, está ainda menos amadurecido do que noutros contextos, cria dificuldades em cima das dificuldades de liderança habituais, que já são, em si mesmas, significativas. Quando os países são mais jovens e, do ponto de vista das instituições, não têm ainda o grau de maturidade que existem noutros contextos, aí é necessário investir mais esforço na gestão que não tem apenas a ver com a gestão dos stakeholders habituais, mas também de outros stakeholders, nomeadamente do Estado. E aquilo que nós sabemos é que, nos países africanos, que são países mais jovens, com independências mais recentes, o tempo que tiveram para maturar as suas instituições ainda foi mais limitado e, portanto, isso em si é um desafio que é relevante.